Queria começar a apresentação que nós fazemos aí todo ano, atualizando os senhores aí do perfil dos associados da ABS. Então, hoje nós já somos quase 1.600 empresas, entre associados e afiliados, espalhados aí por 21 estados da federação. A gente estima que esses associados hoje somem um faturamento da ordem de 20 bilhões de dólares. Gerando algo em torno de 120 mil postos de trabalho espalhados pelo país. E se vocês analisarem o perfil aí de associados, a grande maioria, 86% deles, 86% deles são... Deixa eu apertar o botão errado aqui. Você pode voltar a apresentação para mim, por favor? Na verdade... Mais um... Só voltar no modo de apresentação. Está com os slides aqui do lado. Se a gente analisar aqui, 86% das empresas são consideradas, micro ou pequenas empresas, são empresas com menos de 4 milhões de reais de faturamento ao ano. Se a gente estender um pouco esse faturamento aí para as empresas que têm um faturamento de menos de 10 milhões, a gente chega aí no número de 92% dos associados. Nós temos também empresas de grande porte, nacionais e estrangeiras, como TOTUS, Stefanini, também Microsoft, Adobe, Autodesk e muitas outras. Mas essas empresas, principalmente as estrangeiras, estão sempre baseadas no país, gerando recursos no país, gerando riqueza, arrecadação tributária e, principalmente, gerando postos de trabalho. Acho que não voltou aqui no modo de apresentação ainda. Não sei se eu tenho que apertar aqui algum botão. Acho que agora sim. Obrigado. Estava tentando procurar aqui o... Ah, está. Me avisa quando estiver disponível para eu poder voltar. Então, basicamente, esse é o perfil dos nossos associados. A gente vem crescendo ano a ano. A gente gostaria de ter um número maior. Para isso, a gente está trabalhando no aumento da oferta de serviço. Vou mostrar já para vocês. Para vocês poderem conhecer os principais serviços que a gente tem colocado. Um deles foi a reformulação do portal da entidade, que está muito mais agradável de ler, onde a gente procura incluir informações relevantes aí para o setor. Inclusive, também, uma área específica para ter um acesso entre os associados, em termos de busca de informação, que tipo de produto cada empresa comercializa. Nós temos também um serviço que é muito utilizado, que é o de assessoria jurídica, complementada pelos orientadores jurídicos. O doutor Manuel falava há pouco para vocês. Esse é um serviço que é muito requisitado pelos associados, que acabam tendo a oportunidade de esclarecer dúvidas básicas, sem a necessidade de recorrer diretamente a um escritório de advocacia. Podem esclarecer as dúvidas principais e iniciais para orientar o seu trabalho. Os orientadores, que acabam se tornando uma referência de mercado também, orientando tributação, orientando outros aspectos jurídicos também, que influenciam o nosso negócio. Nós temos também a parte de certidões, também que já se tornou uma referência. As certidões da ABE são reconhecidas pelos principais órgãos de governo nas diversas esferas, municipal, estadual e federal. Nós temos também a parte de estudos. Nós vamos apresentar, em seguida, o estudo do mercado brasileiro de software, que é uma pesquisa, um trabalho que a gente começou em 2005, na minha primeira gestão, com base numa pesquisa realizada pelo IDC, que foi eleito como um instituto a realizar esse trabalho para a gente, porque eles fazem essa mesma pesquisa em algumas dezenas de países. E isso é importante para que a gente possa conseguir fazer a comparação de resultados do que a gente está tendo aqui no Brasil com relação a outros países, como é que a gente está saindo, como é que nós estamos evoluindo. Eu vou apresentar em seguida para vocês. Nós temos também um trabalho bastante importante. Já posso continuar aqui? Nós temos também um trabalho bastante importante, que é o de parcerias. Vocês receberam no material, tem um folheto da Caesbra. Nós apresentamos para vocês, no ano passado, na edição do AB Software Conference, foi um convênio firmado com o Bradesco Saúde, de plano de saúde oferecido aos associados, em condições bastante especiais. A gente tem associados aqui dentro do mesmo plano, comparando o que eles vinham pagando para o plano da ABS, com uma redução de algo em torno de 35%, quer dizer, uma redução bastante significativa. O plano tem crescido, nós já estamos com um número expressivo de vidas e com um número de consultas já grande. Estamos completando um ano agora, agora em setembro. Então, essa foi uma parceria que foi muito boa para os associados. Bom, entrando no estudo, esse é um estudo que a gente já divulga há 10 anos, como eu comentei no início. Vocês devem ter visto na mesa de vocês, desculpe, na cadeira de vocês, esse material impresso que chegou ontem. Eu ainda não tive a oportunidade de ver direito, mas ele está aqui. Todos os dados que eu vou estar apresentando aqui para vocês estão nesse material impresso, então não precisam se preocupar em anotar. Eu, inclusive, alguns slides vou acabar passando mais rapidamente, em função do tempo que a gente tem. Eu tenho alguns convidados aqui também que eu gostaria de trazer ao palco. Então, peço desculpas se eu acabar passando por alguma informação importante rapidamente, mas todo esse material contém os dados que eu tenho aqui nos slides e nós vamos disponibilizar a apresentação também para vocês no portal, assim que a gente acabar o evento. Os investimentos em TI, que a gente considera três grandes verticais, software, serviços e hardware, somaram no ano passado no mundo 2,05 trilhões de dólares. Foi um crescimento de mais ou menos 4,8% com relação ao ano anterior. E o Brasil ficou na sétima posição, com 61,6 bilhões de dólares em investimentos nessas três verticais. Como vocês podem reparar, em primeiro lugar, Estados Unidos, depois Japão, China, Reino Unido, Alemanha e França. A expectativa é que o Brasil supere a França, não nesse ano de 2014, mas em 2015. O Brasil vem crescendo dois dígitos desde que a gente começou a publicar esse estudo. A França, esse ano, praticamente não teve crescimento. A previsão para o ano passado, desculpe, quase não teve crescimento. A previsão para esse ano de 2014 é de um crescimento de menos de 2%. Então, o Brasil, a continuar com esse crescimento de dois dígitos, deve superar a França, se tornar a sexta maior potência em termos de investimento em TI. Eu disse que a média de crescimento mundial foi da ordem de 4,8%. O Brasil cresceu no ano passado 15,4%. Foi mais do que o triplo do crescimento da média mundial. Um crescimento bastante expressivo. E que coloca o Brasil nessa posição de destaque nos investimentos em TI. Se a gente analisar a América Latina, os investimentos na região somaram algo em torno de 130 bilhões de dólares. O Brasil ficou com um pouco mais de 47% desses investimentos. Só para dar um panorama para vocês da perspectiva do crescimento do Brasil em termos de importância na região. Quando a gente iniciou o estudo há 10 anos atrás, o Brasil representava algo em torno de 36% da região. Hoje já representamos mais de 47% e esse número tem crescido ano após ano. Seguido depois pelo México, Argentina e Colômbia. Fazendo a divisão dos 61,6 bilhões de dólares investidos no Brasil, hardware fica com 36,5 bilhões, serviços com 14,4 e software com 10,7 bilhões de dólares. Esse ano em especial, ano passado, nós tivemos um crescimento da participação de hardware, que está em torno de 58% hoje. Hoje, ele já foi menor. Como vocês sabem, o grau de maturidade de um país se mede pela proporção que ele investe em software e serviços. Quanto maior a proporção de software e serviços e menor a participação de hardware, maior é o grau de maturidade do país. O Brasil vinha evoluindo bastante nessa progressão do crescimento de software e serviços. Isso, ano passado, nós tivemos um fenômeno que já aconteceu há três ou quatro anos em outras regiões, que foi o crescimento da vendas de tablets e smartphones. O ano passado foram mais de 130% de crescimento em cada um desses dois devices, o que acabou puxando muito o crescimento de vendas de hardware, fazendo com que a participação de hardware crescesse nesse ano passado. Se a gente dividir por região, esse é o espelho que a gente vê dos investimentos na região, a região sudeste com a grande maioria dos investimentos, em segundo lugar, centro-oeste, seguido pela região sul. Se a gente olhar só a parte de software, coluna dos 13,43, a gente pode observar que a região sul, na vertical de software, fica em segundo lugar, passando à frente da região centro-oeste. Só um detalhe. Aqui os principais pontos, o crescimento do país, da ordem de 15,4%, a expressiva representatividade na região, 47,4%, na região América Latina, a representatividade do setor, que já foi da ordem de 1,6% no PIB mundial de TI, hoje é de 3%, e a base de computadores de mais de 70 milhões de devices, com 105 milhões de usuários de internet. O Brasil já é o terceiro maior país em termos de número de usuários de internet, com um potencial grande de crescer, passando para um número bastante maior. O Brasil tem hoje, mais ou menos, uma penetração de acesso à internet em torno de 50%, somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes, com 105 milhões de usuários, mas a gente ainda tem uma carência muito grande de banda larga, só 37% desses usuários têm banda larga, também que é um grande desafio para o país. Se a gente olhar para os países que estão à nossa frente, a gente vê que a taxa de penetração de internet na população é bem maior, varia entre 70% e 80%, quer dizer, se o Brasil chegar perto desses patamares, ele pode ter um crescimento bastante grande, o que é interessante para o setor em termos de potencial e de oportunidade. Falando um pouco só da vertical de software e serviço, isolando a parte de hardware, Esse é um quadro que mostra aí os investimentos nas divisões de software e serviço, destacando aí a parte de exportação também de software e serviço, nas duas vertentes. E aqui a gente passa a incluir, então, nesse gráfico, o número não bate com os anteriores, porque aqui a gente considera também exportação. Nos dados comparativos entre países, os investimentos em exportação não são considerados, porque a exportação de um país é consumo de outro, e como está sendo considerado como consumo de outro, se a gente considerar exportação, consideraria duas vezes o mesmo montante. Então, nesse quadro, só para a gente ter uma visão mais completa, a gente tem também a parte de exportações. E vocês têm detalhado no caderno, aqui a taxa de crescimento das verticais software e serviço, ao longo dos anos, sempre crescendo também perto dos dois dígitos, à exceção de 2008, 2009, quando a gente teve o problema da crise, mas, ainda assim, os investimentos totais em TI, incluindo aí a vertical de hardware, nós tivemos um crescimento superior a dois dígitos. Comparando também com o resto do mundo, o Brasil fica em oitavo lugar nos investimentos em software e serviço. A China nos passou no ano passado, mas os números são bastante próximos, 28, 25 e 24, considerando aí também a Austrália, que está logo atrás do Brasil. A gente tem também, considerando as empresas, as empresas identificadas no estudo, mais de 11 mil, a grande maioria delas, 50% estão dedicadas aí à comercialização, 26% dedicadas à parte de serviços e 24% ficando dedicados ao desenvolvimento de software. Também, se a gente, dentro desse universo de desenvolvedores de software, analisar o porte das empresas, a gente vê que bate muito com o perfil dos associados da AABES, considerando aí as empresas com menos de 99 funcionários, podendo ser consideradas micro e pequenas empresas, a gente tem aí 93,5% das empresas, o que bate muito próximo com os 92% que a gente tem no perfil de associados da AABES. Aqui, eu vou passar aqui rapidamente, nós temos também no estudo a segmentação por tipo de aplicativo, por vertical que mais consome, finanças e a parte de serviço e telecom, ficando aí com mais de 50% da fatia. E na parte de serviço também, como é que a gente divide esses investimentos. Incluindo a parte de telecom, o Brasil investiu 162 bilhões de dólares, ficando na quinta posição, perdemos a quarta posição no ano passado para o Reino Unido, mas estamos bem próximos também, muito em função também, provavelmente, de ajuste cambial. Aqui um quadro que não vai dar para vocês verem aí, mas que ele vai refletir os principais números que vocês costumam ver na imprensa. O maior, você sabe, pô, mas fala em 61, depois 162, daqui a pouco aparece com 222. Então, procurei ter um quadro que a gente reproduz aí no material, que eu acho que foi feliz em identificar o que é investimento em TI, o que é investimento em TIC e TIC mais outros. Então, 61,6, 162 bilhões e 222. Boa parte dos números que vocês vão ver circulando no mercado vão se enquadrar numa dessas três condições ou nas suas versões em reais, considerando aí o dólar constante do IDC próximo a 2, considerar 120 bilhões de reais de investimento em TI, 320 em TIC e 440, 444 em TIC, mas as outras, a parte principalmente de TI desenvolvida em house, que a gente mede aqui no Brasil. As principais tendências também já foi bastante explorado aqui pelos palestrantes que me antecederam, mas eu acho que fica clara a oportunidade que a gente tem para o nosso setor, olhando as tendências que a gente ouve aí no mercado, quer dizer, uma grande oportunidade com Big Data, com Cloud, com terceira plataforma pregada pelo IDC, a parte de mobilidade com desenvolvimento de apps, enfim, o nosso setor tem bastante oportunidades aí pela frente. Em termos de perspectiva de crescimento, a expectativa para esse ano é um pouco mais conservadora do que foi para 2013. A expectativa é que o mundo tenha um crescimento um pouco menor, da ordem de 4,6%, e o Brasil algo em torno de 12%. O Brasil continua com o crescimento expressivo, quase três vezes o crescimento mundial. Se vocês olharem a França no caderno, que aqui não vai dar para ver, mas vocês vão ver o crescimento menor que 2%. Então, essa é a expectativa que se tem para o crescimento do setor, apesar do crescimento econômico esperado para o país eventualmente ficar abaixo de 1%. O setor de TI, até vou falar em seguida, a importância e a oportunidade que tem aqui para a gente. Queria compartilhar com vocês aqui alguns dados da indústria de IPC. Esses dados não estão no material, mas vão ficar na apresentação. Em 2013, nós tivemos a comercialização de mais de 57 milhões de devices. Para 2014, a expectativa é que a gente comercialize 71 milhões de devices. E vocês podem perceber aí o crescimento ainda expressivo da venda de tablets e de smartphones, não na ordem de 130, como foi no ano passado, mas superior a 34% ainda para este ano. E um outro dado curioso, se a gente analisar os dados de 2010, tablets e smartphones representavam nessa indústria algo em torno de 25% do Brasil e 45% no mundo. Em 2014, se confirmarem esses dados, essa expectativa, o Brasil deve fechar com uma participação de tablets e smartphones da ordem de 81%, contra uma média mundial de 83%. Só para dar uma dimensão da importância desses novos dispositivos no mercado. Parte de violação de direito autoral, uma das grandes bandeiras da entidade, desde a sua fundação, foi combater o crime de violação à propriedade intelectual, o crime de pirataria. Se vocês repararem nesse gráfico, quando nós começamos a combater esse crime na década de 80, o índice de pirataria era superior a 90%. O último dado que nós temos é de junho agora, com base na pesquisa da BSA com o IDC também. O índice caiu dois pontos percentuais, o último dado que a gente tinha de 2011, e a gente vem conseguindo crescer, principalmente nos últimos anos. E mesmo com a queda, a gente ainda continuou com uma perda bastante alta no setor, porque o mercado tem crescido, então mesmo reduzindo percentualmente o índice, a gente ainda tem uma perda bastante expressiva, mas o Brasil hoje está sete pontos, nove pontos percentuais abaixo da média da América Latina, que é de 59%, e sete pontos percentuais acima da média mundial, que é de 43%. Tem muito trabalho ainda para ser feito, a entidade está bastante engajada, participa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, tem um comitê dedicado a tratar desse tema, então esse é um tema que ainda a gente procura trabalhar para proteger a propriedade intelectual dos nossos associados. flight beep E aí E aí E aí E aí Obrigado.